E já está na Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, o empresário de 35 anos, Maurício Moraes Scaranello. Ele foi indiciado por tortura contra a enteada de apenas 3 anos de idade. Manda para o ar. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o empresário permanecerá em regime de observação, separado dos demais presos, por 10 dias e neste período só receberá visitas de advogados. A transferência ocorreu, segundo a SAP, para preservar a integridade física de Maurício. Na semana passada, ele e a namorada, Sara de Andrade Ferreira, foram indiciados pelos crimes de tortura e também pelo porte de material pornográfico. Em depoimento à polícia, o empresário negou que tenha torturado a enteada. Já a mãe da menina afirmou que não sabia nada sobre a violência. Ela responde em liberdade. Já a criança continua em um abrigo de Arasatuba. Agora o Maurício Scaranello vai estar na mesma unidade prisional que o Nardoni. Lembra daquele caso do rapaz que teria jogado ou jogou a criança, a filha pela janela? Enfim, estão no mesmo território prisional e agora o Scaranello fica 10 dias isolado, só mesmo com atendimento, só mesmo com contato com o advogado.